Durante a noite tranquila e serena, quando as estrelas brilham no céu como pequenos diamantes reluzentes, ergo meu coração em gratidão pelo dia que passou e pela oportunidade de descansar em paz. Que a escuridão suave envolva meu corpo cansado, enquanto minha mente se liberta das preocupações do dia e se entrega ao sono reparador. Que a lua, com sua luminosidade suave, seja minha companheira silenciosa nesta jornada noturna, guiando meus sonhos para lugares de tranquilidade e serenidade. Que durante esta noite, eu encontre descanso e renovação, para que ao amanhecer, eu desperte revigorado e pronto para enfrentar um novo dia com energia e determinação. Ó Deus misericordioso, neste momento de quietude e recolhimento, peço que livre minha alma de todos os demônios noturnos e da influência de Satanás. Que sua luz divina banhe em meu ser, afastando toda escuridão e protegendo-me do mal que se esconde nas sombras da noite. Que sua presença divina seja minha fortaleza e escudo, concedendo-me paz e segurança enquanto descanso. Que seus anjos estejam ao meu redor, defendendo-me de qualquer ameaça invisível e trazendo-me conforto em sua proteção celestial. Que a noite seja um santuário de descanso e rejuvenescimento, onde meu corpo e minha alma encontrem a tranquilidade necessária para enfrentar os desafios que o amanhecer trará. Assim seja.